Olá, e seja bem-vindo. E no vídeo de hoje, Susana Uraner se pronuncia sobre suposta traição de Julio César. Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ative as notificações. Nesta quinta-feira, 14 de dezembro, Susana Uraner se pronunciou sobre uma suposta traição do ex-marido, Julio César. Mais cedo, o jornalista Leo Dias noticiou que o ex-goleiro da seleção brasileira estaria mantendo um caso extraconjugal com uma garota de programa na Itália. De acordo com o portal de Leo Dias, a própria amante teria confirmado a traição. A mulher, que tem nacionalidade marroquina, teria contado, ainda, que se encontrava com o atleta no Clube Justine, um dos mais badalados de Milão, onde o ex-casal morou por alguns anos.